Oi, sim, eu vou tirar aqui algumas linhas, não são necessárias. Não, vou tirar as linhas e aumentar a letra. Tia, quantas linhas tem que pular para cada questão? Oi? Quantas linhas tem que pular para cada questão? Duas linhas são suficientes, tá? Tá bom. Sandra, essas questões não serão feitas agora, elas serão feitas em casa, tá bom? Tá bom. Tá? Tira só, tem que fazer até a B. Deixa eu ver. Vocês vão copiar essas questões aqui. Olha, cuidado, gente, copia lá na parte de português. Tá bom assim? O tamanho da letra tá bom para vocês? Pessoas de casa? Tá ótimo, a tia. Tá? Então tá ótimo. Vou só ajudar o colega aqui e já volto, tá? São os tais. Tchau, tchau. Oito. Oito. Lá. Oito. 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 Obrigado! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Semana que vem vocês não vêm, são outros que estão em casa. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É, para casa. Olha, para casa, mas tem que copiar mesmo. É o quê? Meu filho, eu adoro, meu Deus. Eu vou fazer você aí. Vamos lá. Ih, acabei de copiar. Será que é o forão? Que forão, mas não o que é? Eu vou pela sua palma. Tranquilo aí, gente? Alguma pergunta? Tia, já acabou. Tia, não estou na G. Tá. Tia, já acabou tudo. O que é isso? 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 E o modo? Vimos isso tudo, né? Lembro que acho que foi uma semana antes do carnaval, né? Que a tia passou, assim, bastante exercício sobre isso, não foi? Não sei vocês com esse tipo de exercício, mas realizamos bastante, não foi? A gente conseguiu chegar a uma boa conclusão aí sobre isso. Vimos o verbo, né? No presente, passado, futuro, né? Então, tranquilo. Transforme o verso. O que é verso mesmo? O que é verso? A tia falou quando apresentou o texto para vocês que é... O texto de hoje é um texto comum ou é um texto em forma de um poema? Poema. Então, a tia falou que cada linha daquele poema era um... Verso. Verso, muito bem. Isso aí. Aí eu falei ali na letra B, ó. Transforme o verso colocando o verbo, né? O verbo no futuro do presente. Então, vocês vão achar... Só um instantinho, Elana. Deixa eu concluir aqui o pensamento. E eu já deixo você falar. Transforme o verso colocando o verbo no futuro do presente. Ou seja, acha o verbo lá nos versos, né? Tá? Onde tiver verbo, vocês vão transformá-los em futuro do presente. Ficou compreendido? Achei os verbos em cada verso. Coloco no futuro do presente. Tá? Amargo. Pertence a que classe gramatical? Amargo, a gente falou que era uma característica. Característica pertence a que classe? Hein? Classe gramatical. A gente trabalhou isso esse mês todo. Revisando as classes gramaticais que vocês viram lá. No Fundamental 1. Aquela classe que tá característica. Adjetivo? Isso, ótimo. Pessoal de casa, adjetivo. Né? Os adjetivos. Então, amargo pertence a que classe gramatical? Adjetivo. Quer ver? Voltando ao texto. Ó. Lembram que eu falei, ó? Triste, magro, vazios, amargo, sem força. Tudo isso aqui era característica. Lembram disso? O que? Lembram? Então, aí eu falei, ó. Quando eu falei na questão da letra B aqui, ó. Transforme o verso colocando no futuro do presente. Ó. Tia. O que? Tia. Tia. E aí, eu não sei, eu não quero ninguém ficando com o colega. O colega é aluno novo da nossa escola, nós temos que acolher o colega. Eu não quero ninguém ficando com ele. Eu não quero ninguém ficando com ele. Não quero. Respeite o colega para ser respeitado. Ele está aqui na frente da minha vida. Ele deixou o pé dele, o problema é dele. Ele deixou o pé dele, a pessoa está respeitando o pé dele. O que é isso? Eu só falei que eu sabia isso. Você falou o quê? Acabei. Não. Não tem que falar nada. Não, acabei de ver. Por isso não, o colega está falando ali. Você falou que eu sabia que eu sabia o que você falou. Que isso? História, olha o que eu conversei com você. Olha o que eu conversei. Olha o que eu conversei. Olha o que eu conversei. Guarda o telefone. Você tem esse telefone na terra. Pra ele também, tá nessa bagunça? Olha o que eu quero. Respeite o colega. Ele é novo na escola. Nós também recebemos nossos colegas bem. Acolher o amigo. Eu tô com a gente, mas ele falha com a gente. Eu falei para a mãe. Ele é um paé. É um paé. Tem que levar o atendimento para cima também? Tem que levar o atendimento para cima também? Tem que levar o atendimento para cima também? Com a ordenação? Opa! Pelo amor de Deus, né? Não está aqui que ela, a gente deve fechar ele. Chega e tem pelo quadro. Eu vou ligar para o pai dele. Pelo amor de Deus, eu vou ligar para o seu colega, então. Vira para o seu colega. Acabou. Acabou. Ele não vai agressar por mim nem mais. Então, eu vou ligar para o seu colega que está aí agora. Eu tô também ligando ninguém que ficou com o seu colega. Deixa ele quieto aqui na dele. É, porque ele foi nervoso. Ele tá fazendo isso não, né? Pode deixar ele na beira que é. Eu vou ficar de visão. Ele se vai pela câmera. Sim. Eu tô falando de tempo alguém. Eu tô ligado que você pode me buscar na hora. Eu vou falar de volta. Eu vou até a frente. Eu vou falar de volta. Você tem que se dar de volta também assim. Eu vou falar de carro ou não. Não, não vou falar de casa. Chegue. Quando você diz. Vou no volta. Eu vou ter que ficar de bom. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo. Eu tenho que respeitar. Gostar. Me ajudar. É isso que a gente ensina aqui na nossa escola, não. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo hoje. Eu tô pedindo hoje. E aí, queridos, tudo certo? Tia. Certo? Vamos lá, hein? Tia. Oi, meu amor. Eu não copio o texto. Tá. Quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Terminando aqui. Na letra B, eu vou fazer uma pequena alteração ali, que não vai alterar nada aí para passar corretivo, nada disso, tá? Só para ficar mais certo para vocês. Transforme o verso colocando o verbo no futuro, no presente. Coloque assim. Transforme os versos. Coloca no plural. Transforme os... Versos... Colocando os... Verbos... No futuro do presente. Vamos lá, João. Pega na letra B e coloca assim. Quer ver? Pessoal de casa também. Vamos alterar aí, por favor? Na letra B. Olha para o quadro. Olha. Oi. Está descriturando, né? Fala um Fzinho aqui, ó. Vamos. Oi. Bé. Tá? Tá? Então, é. Porque aí, ó. A gente vai colocar todos os versos que aparecerem com os verbos, todos eles ficarão alterados. Tá? Tá certo? Vamos lá. Ih, senão não dá tempo da nossa brincadeira. Como ficariam as expressões no superlativo? Se essa aqui for difícil, deixa que a tia faz com vocês na segunda-feira. Tá? Tá bom? Letra E. Qual é o pronome que mais aparece no poema? Qual é aquele pronome que mais aparece no poema? Classifique-o. Acha qual é o que mais aparece e classifica. Letra F. Há algum numeral no texto? Identifica. Não é para classificar, é só para encontrar e escrever. Tá? Se é que tem. Letra G. Destaque. Destaque. Três adjetivos do texto. Indica quais substantivos eles se referem. É aquele esqueminha que eu fiz com vocês. Né? Que a gente falou do rosto, que a gente falou das mãos. Né? As características delas. Tá? Então, lembram que nós falamos das mãos, ó. Ó. As mãos sem força. Né? Isso tudo aqui, ó. Paradas frias, mortas. Tudo isso são características. Tá? E se referem a que substantivo? Tudo isso se refere ao substantivo mãos. Tá? Tranquilo, pessoal de casa? Certo? Sim. Certo. Sim. Tá. Oi, meu amor. Ok? Ó. Já acabei de copiar. É que a máscara atrapalha, a gente tem que falar. É que a máscara atrapalha, a gente tem que falar. Podemos? Então, olhem só. Vamos prestar atenção aqui no que a gente vai fazer agora, hein? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Já posso, Giovanni, apagar aqui? Tirar? A brincadeira é a seguinte. Cada um tem um nome, não é? Nós trabalhamos... Nós trabalhamos com algumas classes de palavras, certo? E nós iremos fazer o seguinte. Cada um com o seu nome, com a primeira letra do nome, vai escrever. Eu quero que vocês pensem de forma rápida. Três adjetivos, três verbos e três substantivos. Tá? Vamos lá. Vamos ver quem vai pensar mais rápido. Com a primeira letra do nome, Giovanni. João? Giovanni? Vamos pensar, ó. Meu nome começa com a letra S. O I... A gente aprovou? Sim. Só porque eu achei que era só pra mim, que a internet aqui também é ruim hoje. Será que vai dar tempo de fazer a brincadeira? Travou tudo? Tá passando nem ninguém. Nenhum. Agora a câmera vai divulgar. E tá gravando. Agora é isso? Tchau. 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 Ela caiu. Ela voltou agora. Voltou agora. Oi, gente. Caiu aqui, tá? Ó, então, vocês vão pensar a primeira letra do nome de vocês e vão criar três substantivos, três adjetivos e três verbos. Ok? Rapidinho. Rapidinho. Escrevam aí. Quem conseguir aqui, pode... Escrever onde, Tia? Escreva no caderno. Hum. Tá? Pessoal aqui na sala de aula, pode fazer. É, pula uma linha e escreve. No mínimo, três. Quem conseguir escrever mais, pode escrever mais. Pode? Conseguir? Pode. Aonde, Tia? É na G? Oi? Na letra G? Não, não. Na letra G, não. Você pula uma linha. Tá? Tá. Escreve assim. Desafio. Escreve desafio. 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 Tá dando pra ver o quadro, vocês, de casa? Não, né? Não. Tia? Oi. Não. Peraí, que eu vou lá pro outro lado. Peraí. Peraí. Ela não tá mais ouvindo. Eu sei. Ela não tá mais ouvindo, mas eu não tô ouvindo. Tchau. Tá pra ver ali onde eu escrevi? Aqui no canto? Tia. Tá pra ver? Não. Tá? Tia. Não. Tia. Oi. Eu não achei nenhum adjetivo com a letra C. Com K é difícil, né? Mas aí você escreve com S de sereno. Tá bom. Mínimo três. É. O que tinha três? O que eu esqueci? Olha só, a gente tem aqui na sala alunos, colegas com a letra C. Eu tenho alunos aqui com a letra C, tipo Caíque. É difícil, né? A gente achar. Mas ele é Caíque Sereno. Escreve com você. Pediu um burguer, cara. Ah. Usa a letra do primeiro sobrenome. Tá certo? Vamos lá. Então, no mínimo, três palavras de cada classe. Tá? Eu não tô entendendo. Alana, me leve. Alô. Pararam da conversa. Acabou. Acabou. Até porque tem que pensar. Tia, é só de jeitinho. Ela não tá com fone. Ela não vai escutar a gente. Não. 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 Nada, Flávio. Não. Não, no mínimo, três. Tia. Pode ser menos que três. Tia. Sai daí. Tia. Não, esquece. Tia. Oi. Tem que... É o que mesmo? Três adjetivos e três substantivos? E três verbos. Não. Não. Tia, três substantivos, três adjetivos e três verbos? Isso. Vou escrever aqui no chat. Oi. 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 Não sei. 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 oi 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 o Estou lembrando. Eu posso ir com P? Posso. Posso. Olha só. Vamos lá, gente. Terminaram? Quem conseguiu fazer? O que? Você esqueceu o que é verbo. Abraçar é verbo. Amar. Tareza para casa junto com os exercícios. Só que eu coloquei aí que são no mínimo cinco. No mínimo três. Vai ter que fazer mais, tá? Ok? Gente, ó. Tocou o sinal. Fica para casa para a gente corrigir segunda-feira, tá bom? Tchau, crianças. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meu amor. Fica com Deus. O que? Acaba a aula agora? Oi? A aula acaba agora? Não, a minha. Eu não sei quem vem para cá agora, tá? Tchau. Tchau.